O que é o enterro do Entruto? Também havia o enterro do Entruto, que ia sair até no carnaval de Torres Sá, que era cá depois na quarta-feira de cinzas, a seguir ao dia do carnaval, um homem vestia-se de mulher de preto e depois fazia um boneco de palha e andavam para a aldeia a chorar, a fingir um federal, que era o enterro do Entruto. Depois metia sempre as coisas que é costume, de beregenice, que era que o santo enterro tinha tapado com um pano e depois na zona do sexo, o vado tinha também o sexo, e a viúva chorava e dizia que era a parte que mais gostava, que era aquela parte, e destapava, as pessoas riam muito, achavam que as pessoas tinha tudo à porta, porque aquilo ia muita gente a fazer muito barulho, a tocar até chocar-lhes, e depois as pessoas aparecia tudo para ver o enterro do Santo Entruto, porque as pessoas cá ninguém chamava o carnaval, o carnaval é uma palavra também antiga, mas as pessoas diziam que é o dia de Entruto, domingo gordo, segunda-feira gordo e o dia de Entruto, que é os dias do carnaval. Depois no fim era cair num sítio que queimavam o boneco de palha, queimavam o Santo Entruto. Música 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 Música